Tens umas esteiras da Nike com pitões de alumínio e estás cansado de perder os teus pitões, como por exemplo este que saiu assim tão facilmente? Pois a marca norte-americana acabou de lançar ao mercado uma grande novidade e no vídeo de hoje vais saber qual é. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Football Emotion aqui no nosso novo set. Nós estamos aqui ainda a decorar. Este ainda está no início, portanto se vocês desse fato tiverem alguma ideia e quiserem também dar ideias aqui para o nosso novo set, não se esqueçam de deixar isso na zona dos comentários. Mas nós estamos hoje aqui para falar de chuteiras, chuteiras Nike, neste vídeo em concreto e o que é que nós vamos falar sobre chuteiras com pitões de alumínio, ou seja, chuteiras mistas, chuteiras que vocês já sabem que são muito, normalmente vêm separadas, metade da sola vem já com os pitões fixos normais de plástico ou dessa goma de borracha muito mais grossa e depois os restantes pitões já são todos ou mistura de plástico com o mínimo plástico muito mais suave, com a ponta de alumínio ou são totalmente em alumínio. Isso também vai depender da gama da chuteira que tu estejas a comprar. Na Football Emotion ainda vais poder encontrar muitas chuteiras Nike ou Adidas ou mesmo de outras marcas em que tu vais encontrar isto, estes mesmo pitões que vocês vão poder ver aqui. Um pitão que é um pouco com parte de plástico e a parte central e a parte final, a pontinha, é de alumínio e é aquilo que nós estamos mais acostumados a ver à venda no mercado e também a ver disponíveis no mercado já desde há imenso tempo. A única grande diferença que nós temos para com essa grande novidade que eu vou mencionar hoje aqui neste vídeo é que estas esteiras tenham essa particularidade. Tu podias sempre mudar os teus pitões, caso eles também rebentassem um pouco, ou também mudar estes mesmos pitões de alumínio por uns de borracha para poderes jogar em ralva natural seca, que é onde tu deves única e exclusivamente utilizar estas esteiras mesmo que tenhas pitões de borracha. em ralva natural seca, porque esta placa de pitões só está mesmo preparada única e exclusivamente para jogar em ralvados de ralva natural. Mas nós estamos aqui para falar desta grande novidade que eu quero vos mencionar. Eu até tenho aqui uma chave para vocês verem. A nova sola mista da Naip. Como vocês podem ver, é uma anticloga a mesma como esta. Esta esteira apesar de ser uma chuteira academy, tem aqui uma grande tecnologia, que é a tecnologia anti-clog, que é a tecnologia que não permite que o barro, ou seja, a lama e o loto, se colem à tua chuteira. Vão sempre sair sem problema, absolutamente nenhum. Mas como vocês podem ver, para não houver nenhuma dúvida, não muda a tecnologia. Temos duas chuteiras completamente iguais, são duas mercurials. Apesar de serem chuteiras de gamas diferentes e de coleções diferentes, são com a mesma tecnologia na sola. Anti-clog. A única e grande diferença é que a Nike para esta nova esteira, por exemplo, para a Superfly 8, já mudou os pitões de alumínio. Já não são de alumínio, são os pitões de ferro. Continuam a ter essa mesma construção, como vocês vão poder ver. O início do pitão é de plástico, um novo plástico, eles acharam que é muito mais resistente, porque fizeram testes e testes e horas de testes para testar a durabilidade e constataram que a durabilidade destes pitões é muito mais elevada que a da geração passada. E temos então essa pontinha que é a mesma do material resistente, mas já não é alumínio, é ferro. E ferro porquê? Porque a durabilidade dos pitões ficou provada mesmo que é muito, mas muito maior quando comparada com os da geração anterior. E porquê que nos fizeram isso? Porque agora tu já não podes mudar os pitões. Estes pitões já são fixos. Já não podes mesmo tirar estes pitões e pôr pitões de plástico para poder levar a esta esteira, por exemplo, a rava sintética, como eu sei que muitos de vocês desse lado faziam. Não façam isso e se é um erro, vão pôr em dúvida a vossa própria segurança. É uma coisa que eu não quero que vocês façam, mas para terem atenção, eu acredito mesmo que esta mudança foi muito, 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 muito bem feita. Como vocês podem constatar, tanto as Mercurial como as Superfly têm o mesmo estilo e design de pitões na mesma sola e na mesma gama. Em gamas Academy, que também tenham a tecnologia anti-clog das novas gerações, também vais poder encontrar isso. E é um grande detalhe que eu creio que a marca norte-americana fez. Fez com que estas esteiras ficassem com uma durabilidade muito mais alta e fez com que vocês, e desse lado também, deixassem de ter problemas porque vocês já não vão ter esse detalhe que, por exemplo, apertem mal o pitão com a chave e o pitão saiam. Ou apertem o pitão em demasia e a rosca dentro fica completamente passada e é uma esteira para poder jogar fora porque isso já é muito, mas mesmo muito difícil de substituir. E a marca norte-americana não se responsabiliza por esses maus usos porque passar a rosca pode ser considerado um mau uso e não um defeito pela marca norte-americana. E este é então o vídeo em que nós vamos deixar já esta chavezinha dos pitões do lado. É uma chave que já não interessa. Eu espero que vocês comecem já a descobrir muito mais informação sobre as novas soldas de pitões de alumínio da Nike. Eu espero também que vocês tenham gostado deste vídeo. Se assim, não se esqueçam de apoiá-lo com um like. Deixem a vossa opinião sobre novos temas dentro deste género de tecnologias que vocês gostavam de ver em debate aqui no canal. Da minha parte é tudo. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo.